E um homem de 32 anos estava em um bar, tomando umas cachaças com os amigos, e um deles olhou pra ele e falou E aí ele bebeu o litro de cachaça inteiro e ganhou a aposta. Aí foi pra casa dele lá em Trambacano, né? Entrou em casa, deitou na cama do lado da esposa dele, e quando foi no dia seguinte, acordou morto. Ei, peraí, né? Como assim acordou morto? Não, a mulher dele acordou e ele tava morto. Ah, assim sim. Continua a notícia aí. Infelizmente o cara faleceu. Algumas semanas, dois outros camaradas também apostaram em um bar quem beberia três copos de cachaça primeiro, né? O primeiro que terminou de beber os três copos de cachaça já caiu no chão morto, né? E o outro foi encontrado a alguns metros do bar também caído e foi internado em estado gravíssimo. Outro apostou que beberia seis copos de cachaça seguido e também morreu. Ei, Neto, vem se não usar aposta desmantelada dessas aí, viu? Ô, negócio sem futuro. Pois é, cara. Tanta aposta pra fazer. Antes a gente apostava quem comia mais coxinha, quem chegava na esquina primeiro. Pois é, Neto, mas tem aquele ditado que diz assim, nenhuma grande história nunca começou com eu beber um copo de leite. Aí você bebe uma cerveja, bebe uma cachaça. É, tem esse ditado, mas esses camaradas aí, nenhum viveram pra contar a história. Isso é verdade, Neto. Quem contou a história foi os outros. É, acho que eu nunca vou beber. É melhor mesmo. Você evita muita coisa na sua vida.